Bom dia, meus amores! Mais um vídeo no Bum Chakalaka está começando e hoje, mais uma vez, teremos... Quizz! E o quiz de hoje é bem difícil, vocês já vão ver depois da minha. Here it comes! Bum Chakalaka! Antes do quiz, um momento de autopromoção. Vocês sabiam que mais da metade das pessoas que me assistem aqui não são assinantes do canal? Pois é, eu fiquei chocado quando vi isso nas estatísticas, então dá uma força e se inscreve aí, pô! Quiz na tela! No quiz de hoje, olha que difícil, eu preciso preencher as melhores lineups, os melhores quintetos desde a temporada 2000, 2001. E o critério é o maior net point. O net point é a diferença de pontos marcados para os pontos sofridos, né? Isso em uma temporada. Então, só para vocês entenderem, o primeiro time que aparece aqui, o Detroit Pistons de 2005, 2006, teve uma diferença de mais 474 pontos com essa formação ao longo daquela temporada. Acho que deu para entender, mas vejam quantos times eu tenho que acertar. São 50 times. Não, desculpa, são 30 times! Ei, matemática! 150 jogadores e eu só tenho 10 minutos para isso, seria um time a cada 20 segundos, um jogador a cada 4 segundos. Não tem como preencher tudo, mas eu quero tentar ir o mais longe possível, muito por isso eu vou até ficar me enrolando pouco aqui nesse quiz. Vou tentar ser o mais breve possível nas minhas explicações. Certo? Vamos lá. Play quiz, 1, 2, 3 e... Vai! Detroit, 2005, 2006. Ben Wallace, Rashid Wallace... Eita, eu digitei o Wall, vou falar no John Wall. Vai! Wallace, Rashid Wallace... Ah, bom, porque tem uns que estão em vários times, né? Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tayshawn Prince, Phoenix 2004, 2005, Steve Nash, Rajabel... Não, Leandrinho não era reserva, né? Quem mais que era? Vai, Sean Marion, Stoudemire... Já vai para o próximo, Clippers 2004, 2015. Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan, J.J. Reddick, Mbamute... Não. Matt Barnes? Matt Barnes. Boston, 2007, 2008. Ó, não tô perdendo tempo, não tô perdendo tempo. Vamos, 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 vamos. Rajon Rondo. Tem o Kevin Garnett, tem o Paul Pierce. Tem o Ray Allen. Ray Allen. E o Pivô Kendrick Perkins. Aí, Golden State, 2015. Stephen Curry, Klay Thompson, Harrison Barnes, Draymond Green, Andrew Bogut. Ah, ó, já preenchi o outro Detroit, já preenchi o outro Boston, Sacramento de 2004. Mike Beebe, Adol Christie. É aquele time clássico? 2004. É, já tinha mudado um pouco. Então, quem tem o Ron Artest? Não. Meta, Sandy Ford Artest. Vou trocar o meu nome também. Estor Iakovich. Chris Webber. Não é o Chris Webber? Ele já tinha saído, tinha ido para o Detroit. Então, o Divac. Corliss Williamson. Não. Quem era o Ala ali? Não dá tempo. Turcoglu? Turcoglu. Não, não sei. Oklahoma 2015, 16. Westbrook. Botei o West, foi o David West. Westbrook. Cefolosha. Se eu escrever certo aqui. Cefolosha era em outro ano. Nesse aqui era quem? O Andre Robertson. Andre Robertson. Aí. Durant. É o OKC que foi eliminado para os Warriors. Ibaka e Adams. 2012 e 2013, Indiana. George Hill. Lance Stevenson. Paul George. David West. Roy Hibbert. Vamos lá. Tem um Phoenix Suns aqui para completar depois. O Grant Hill era daquele Santos? Não. Minnesota 2013, 14. Que time era esse? Que foi tão bom. Ricky Rubio. All Jefferson. Não, entrou em outro lugar. Corey Brewer. Que time do Minnesota é esse? Próximo. Vamos perder tempo aqui, não. Houston, 2006, 2007. Yao Ming. Tracy McGrady. McGrady. Aaron Brooks. Não. 2006, 2007. Kyle Lowry. Não. Só é o time que eu torço. Ray Ferralston. Aê. McGrady. Shane Berry. Luis Escola. Não é o Escola. Chuck Hayes. Só um torcedor de Houston é capaz de acertar o Chuck Hayes aqui. San Antonio, 2001, 2002. Tony Parker. Ginóbio era titular nessa época. Não, entrou em outro lugar. Então, devia ser o Michael Finley. Não. Shooting Guards. Bom, Tim Duncan. Shane Elliot. Não, já tinha saído. Mais um pivô. Fabrício Alberto. Não. Francisco Elson. Não. De Juan Blair. Não sei. Tá, esse Boston. Lakers, 10-11. Então, vai. Aqui tem o Derek Fisher. Kobe Bryant. Ronald Test. Gasol. Não sei. Golden State, 2014. Antes de ser campeão. Curry Thompson. Antes de ser campeão. Um ano antes. Não sei. Warriors, de 17. Upivoro. Patchulha. Washington, de 16-17. John Wall. Bradley Bill. Martin Gortat. Otto Porter. E... Nenê? Memê, não. Nenê? Hilário? Não. Não sei quem é. Uma pequena pausa para falar da minha parceira nessa temporada de vídeos do Buncha Calaca. A KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito, bônus limitado a R$ 100. Façam os seus cadastros agora e se divirtam. Lembrando, para maiores de 18 anos. New Orleans de 2007 e 2008. Chris Paul. Sérgio Kovic, David West. Tyson Chandler. Não? Meu Deus, como eu estou digitando errado hoje. Tyson Chandler. Um shuringar daquele time do New Orleans Hornets. Orlando 2009 e 2010. Jamir Nelson. Shuringard. Turcoglu, já coloquei. O Dwight Howard. Quem era o outro ala? 2009 e 2010 foi o time que chegou às finais. Kelvin Cato? Não. Não é o Turcoglu, né? Turcoglu? Não. O Rashard Lewis. Falta o outro armador. Jamir Nelson e... Não lembro. Darrell Armstrong. Não. Indiana 2003 e 2004. 2003 e 2004. Indiana lá de trás. Reggie Miller. Ron Artest. Rick Smith. Não. Já tinha trocado. Dale Davis. Davis. Não. Jermaine O'Neal. Jermaine O'Neal e mais um pivô. Não era o pivô. E o armador, quem era naquela época? O... Travis Best? Não. Quem era o... Tô com o nome dele na minha cabeça aqui. Jamal Tinsley. Jamal Tinsley. Falta o pivô do Indiana 2004. Pivô do Indiana 2004. E não é o Jermaine O'Neal. Tinha mais um. Era o... Jeff Foster? Sou muito bom. Sou muito bom. Detroit. Faltou um... Não é o Chris Webber? Ah, não. 2007 e 2008. Mais um Detroit. Sei lá. Billups, Hamilton, Milton. Ok. O Ben Wallace já tinha saído. E entrou no lugar dele no time titular. O... Não sei. Memphis de 2010. Mike Conley. O... Não é o Tony Allen? Não tava ainda em Memphis? Quem era? Mike Miller? Não. Memphis. Zach Randolph. Zach Randolph. Um Alan e um Armador. Vamos lá. Próximo, próximo. Só tem dois minutos e 54. Mais um San Antonio Spurs. 2004 e 2005. Manu Ginobili. O Stephen Jackson tava em algum? Não. Spurs, 2004 e 2005. Robert, não. Robert Ory, não. 2004 e 2005. Michael Philly eu já botei. Não é ele? Não. Brent Berry? Não. Mais um pivô. Os caras trocaram antipivô toda hora. New Jersey Nets 2004 e 2005. Jason Kidd. O Kerry Kittles. Kittles. Não era mais ele? Vince Carter? Vince Carter. Ah, era o que faltava no Orlando em 2009 e 2010. Mais dois caras. É o Jason Collins e o Kenyon Martin. Não era o Kenyon Martin, mas foi o Kevin Martin lá em Minnesota. Quem era o Alec de New Jersey? Kit Van Horn. Não. Dallas de 2006 e 2007. Jason Terry. O J.J. Baréa? Não. Quem era o armador? Josh Howard. Novitski. E o pivô era o Tyson Chandler. Não. Isso é quando foi campeão. Dallin Bird. Não. Quem era o pivô de Dallas? Dampier. Dampier. E o armador de Dallas era o? Josh Howard. Jason Terry. Quem era o armador de Dallas em 2007? Eu não estou me lembrando. Era um time muito bom. Teve a melhor campanha infelizmente na primeira rodada. Portland de 2013 e 2014. Lillard. Escrevi errado. Peraí. Tem que ser ele. Lillard. Wesley Matthews. Batum. Esse time era clássico. O Aldridge. E o Robin Lopes. Phoenix de 2011 e 2012. Steve Nash. Olha, 52 segundos. Passa muito rápido. Tem um San Antonio aqui. Faltando. Ah, esse menino solto aqui é o Kevin Love, não é? Aqui só falta o pivô. Pekovic. Lembrei. Pekovic. Só pode ser. O cara que sumiu, inclusive. Faltam 19 jogadores. Dois do Phoenix aqui. Três de San Antonio. Três de San Antonio? Um do Washington. Olha lá, de força de Washington. Dois do Golden State. Antes deles serem campeões. Então não tinha o Draymond Green ainda. O David Lee. David Lee. David Lee. Falta um ala aqui. Lakers 2011 o ala. San Antonio 2004, 2005. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Como é que eu fui? 88%. E a galera tem média de 69, ó. A galera tem uma média boa. Vamos ver quem eu esqueci. Quentin Richardson, Joe Johnson e Phoenix. Nossa, eu esqueci do David Robinson. Steve Smith, Bruce Bowen e David Robinson. San Antonio. Lamar Oldham no Lakers. E Godala no Golden State. Markith Morris no Washington. Moe Peterson. Nossa, eu nunca ia adivinhar esse game. Se me desse cinco horas, eu não ia acertar. Antônio McDice, OJ May, Rudy Gay, Bruce Bowen de novo, Nesterovich, Nenad Kristic, Devin Harris, Jared Dudley e Channing Frye. Ok, ok, ok. Fora o Bruce Bowen, que era bem óbvio, e o David Robinson. Até o Godala, né? Podia ter acertado. Mas, para o pouco tempo que eu tinha, que eram 10 minutos para digitar 150 lacunas, por mais que tivessem algumas repetidas. Eu vou me dar nota 8,8. A minha nota vai ser sempre a minha porcentagem. Nota 8,8 de 10. Acho que eu fui razoavelmente bem nesse quiz. Os melhores quinteiros que, por sinal, eu achei bem interessante. Eu sei que é muito tarde para falar, mas vocês deveriam jogar esse quiz antes de assistir. O link está na descrição. Eu sei que agora é tarde demais, mas espero que vocês, por costume, já tenham feito isso. Valeu quem assistiu aqui, então, mais uma vez este quiz. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nos vemos no próximo sábado, às 11 da manhã, pontualmente. Vídeo novo, inédito. Um grande abraço. Vídeo novo, inédito.